Olá hoje vamos fazer um desenho em máquina apenas usando o transportador é um coração na verdade vou fazer dois transporto um ponto com o transportador de um um ponto para o lado uma carreira carreira seguinte dois pontos um de cada lado do primeiro que foi transportado o 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 e o 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 intercalando um e outro também ficaria bem interessante eu vou tirar da máquina para mostrar o lado direito melhor e aqui está o nosso coração em furinhos e fica um trabalho bem bonito e bem delicado nossa amostra por hoje bom trabalho